Ventilador dá uma mão na nossa vida, não é mesmo? Principalmente nesses dias de calor. Mas se o ventilador estiver sujo, ao invés de espalhar ar puro, ele vai espalhar poeira pela nossa casa. Por isso, a Claudia Liz e a Regiane deixaram perguntas nos vídeos aqui do lado de como limpar o ventilador de uma forma eficiente. O ventilador sujo não está com nada. Essa sujeira que ele carrega, além de trazer riscos para a sua saúde, sujar a sua casa, também pode danificar o próprio equipamento, porque o peso extra da poeira força mais o motor e pode fazer com que nada mais funcione. É importante ter um calendário de limpeza para o ventilador. Nos meses mais quentes, quando a gente usa mais, a limpeza deve ser feita a cada 15 dias. E nos meses mais frios, uma vez por mês. Para limpar um ventilador portátil, é muito fácil. É só tirar aquela grade da frente, desmontar o aparelho, aspirar a poeira ou limpá-la com uma escovinha e depois limpar todas as partes com uma solução de água e detergente ou água e vinagre. Espera secar bem, remonta o aparelho e coloque-o para funcionar. Mas uma dica importante, hein? Antes de começar qualquer limpeza, você tem que tirar o ventilador da tomada. Para fazer a limpeza do ventilador de teto, a regra de segurança é a mesma. Desliga a chave geral do cômodo onde o ventilador está instalado. E aí, vamos combinar. Não pode se pendurar nas hélices do ventilador e nem forçá-las, porque elas não foram feitas para isso. A limpeza é feita com a mesma solução que eu falei para o ventilador portátil, com um truque extra. Você vai encaixar uma fronha antiga no ventilador, fazer toda a limpeza, porque a parte de baixo da fronha vai capturar toda a poeira, evitando com que ela suje o ambiente. Mais uma dica é fazer essa limpeza de modo delicado para não atrapalhar a regulagem do aparelho. Duas vezes por ano, vale colocar óleo nas engrenagens para que o seu aparelho funcione bem e em locais de muita maresia, aplicar um antiferrugem a cada três meses. Assim, seu ventilador está pronto para enfrentar o calor. Beijo!